beleza cambada bom esse é um vídeo especial que eu resolvi fazer uma semana especial por cadeia desde que no dia 14 de outubro é aniversário de 20 anos que deram início ao projeto bom e porque estou fazendo esse vídeo especial simples porque o ambiente gráfico cadeia tem a ver com a minha vinda para o linux bom então vamos lá vamos contar um pouco da história a primeira distribuição lindas que eu utilizei foi o mandrake e foi exatamente um cadeia a segunda foi open source também com cadeia ea terceira que eu me lembro foi o curumin 4.0 também com cadeia e o que eu gostei é que na época uma coisa que é muito fácil de notar é que o ambiente cadeia se assemelha muito com a interface gráfica do windows bom digo parecido por causa do layout você tem o botão k aqui é parecido com o botão iniciar na localização a barra de tarefas papel de parede e ícones tudo muito lembra o a interface gráfica do windows então se torna muito fácil a adoção de um usuário comum passa a utilizar linux mas foi a partir do curumin mesmo que eu passei a utilizar efetivamente linux porque você acaba de instalar o sistema e já está tudo lá tanto drivers quanto o leitor de pdf tinha o open office já vinha com firefox diferente do windows você tem que instalar programa para utilizar o msn e bom tinha tudo então era muito fácil utilizar o linux porque já estava tudo lá muito fácil já tinha menos trabalho ainda do que no windows e eu fazia tudo editava texto navegava na internet batia papo com a namorada através do msn compartilhava até webcã jogava também até emuladores do super nintendo só que chegou um momento que veio a prova de fogo gravar cds e dvds por que eu digo a prova de fogo porque no windows era mais ou menos assim você ia gravar um cd ou um dvd você utilizava na época o nero que era um gravador de cd e dvd mais famoso que existia no windows não sei hoje talvez ainda seja mas por fim vamos focar na história quando você ia gravar um cd ou um dvd no windows utilizando o nero você tinha que literalmente largar a máquina você não podia nem mesmo encher o mouse porque podia até travar a máquina você perdeu uma mídia bom e gravador de cd e dvd era um artigo de luxo na época então a gente tinha até que evitar ficar gastando demais e já que me apresentaram linux como um sistema operacional que não travava e não pegava vírus foi aí que chegou a prova de fogo procurei qual que era o gravador de cd e dvd que tinha lá no crumim e achei o k3b bora fazer um teste vou gravar um cd e resolvi fazer uma coisa que estava quase infartando que era já que ele estava gravando vamos mexer o mouse e literalmente eu quase infartei porque assim você toca já fica no desespero eu vi que não aconteceu nada então eu falei agora vamos para um teste mais profundo abriu o editor de texto que no caso era o open office e comecei a editar texto enquanto gravava cd tudo normal tudo funcionava bem vamos para o mais a fundo abriu em rock e comecei a ouvir música e editar texto enquanto ele gravava um cd ou um dvd e tudo correu muito bem eu olhei e falei caramba o que tem nesse sistema operacional que ele torna ele tão bom assim e foi através do k3b que me fez a começar a estudar o linux para ver o que tinha nesse sistema operacional bom você vê que um gravador de cd ou dvd faz você se aprofundar no estudo sobre um sistema operacional para descobrir o que torna tão robusto assim tão poderoso depois disso eu utilizei também outras distribuições que já que o curumim veio do nopics logo eu quis testar o nopics e realmente eu acabei gostando também muito do nopics testei conectiva testei o porteus com kde e também com mate com razor qt também e sendo franco essa é minha opinião galera kde é o ambiente gráfico mais lindo e mais rico em recursos que eu já utilizei bate muito fácil até mesmo o ambiente gráfico do mac os tranquilamente tem quem possa duvidar disso mas é o que eu posso perceber tanto que até o windows 10 mesmo chega tentar copiar a aparência do kde tem até aquela história do pessoal na austrália que eles saíram na rua quando foi o lançamento do kde 4 ia lançar o windows 7 eles saíram na rua falando assim ó esse é o novo windows 7 e as pessoas na rua ficaram maravilhadas com a aparência dele e quiseram usar estavam ansiosos para sair o windows 7 com o kde depois disso eu já usei o kde também no fedora eu me lembro no 9 que eu usava com o gnome e com o kde e hoje eu utilizo o debin com o mate e com o kde não tem como é uma paixão que eu tenho pelo kde apesar que eu utilizo muito mate porque eu acho muito mais fácil a combinação de teclas você pode configurar no kde também mas no gnome já vem para o padrão então acabou me acostumando mais com o gnome então é isso eu resolvi fazer esse vídeo somente para parabenizar o kde eu devia ter feito também um para o linux por causa dos 25 anos do linux mas se eu deixo então para o ano que vem fica então especial esse para o kde na quinta-feira eu pretendo trazer esse vídeo que o pessoal saiu na rua falando que era o novo windows 7 e no domingo tem o do kde plasma 5.8 lts beleza galera então é isso eu fico só com esse vídeo especial essa semana especial para o kde parabéns e para a comunidade kde e para a comunidade qt também torna o kde e possível isso aí um abraço e falo ah o o o o o o o Obrigado.